Fala galera, Tchudio, bem com vocês? Galera, eu tô aqui no carro novamente, né? É... Vou mostrar pra vocês Que eu mostrei aqui um Essa caixinha aqui, ó Mas eu não abri, né? É... Eu falei que ia colocar no vídeo separado Então já fazendo esse vídeo aqui Vou mostrar pra vocês o que é, galera Pra montagem do meu carro, né? Eu peguei e comprei Todas as peças que eu vou fazer aqui mesmo O vídeo já tá postado ele inteiro Eu acredito que sim É... Eu comprei essa caixa de ferramenta Eu vou abrir aqui pra vocês E mostrar aqui, galera Olha, galera Hum... Já deu pra ver aqui, ó Ah, veio até um brinde aqui, ó Veio até uma fita isolante aqui de brinde Legal Aí, ó Essa caixinha de ferramenta aqui, ó É uma... Uma chave de... De catraca, né? Que eu vou precisar pra mexer aqui no carro Então eu comprei Vídeo curtinho aqui Só mostrando É um jogo de 40 peças Comprei no Mercado Livre É... Não vou ler todos aqui, ó Mas são todas as peças aqui São 40 Né? São soquetes Chave 11, 12, 13, 14, 16 Até a 19, né? O estojo organizador Que é o estojo mesmo Dois soquetes Extensão Disco Tem várias... Tem várias coisas aqui dentro, galera Então vai ajudar muito na montagem aqui Então o vídeo aqui rapidinho Mostrando, né? As coisas que eu comprei aqui Pra poder tá mexendo aqui do carro Aí, galera Essa é a chavinha, né? O vídeo curti mostrando Já gostou aí, ó Deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Compartilha Comenta o vídeo, galera Pra ajudar a gente aqui, hein? Os 10 mil tá chegando, hein? Eu acho que na terminais da montagem desse carro Eu consigo os 10 mil inscritos Bora que bora Então Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Vou montar o carro Né? Começar a trabalhar aqui no carro E eu espero vocês no próximo vídeo Fui Tchau